Sejam bem-vindos a mais um Liderança e Sabedoria, mais uma oportunidade de você aprender um pouco mais sobre gestão de pessoas e sobre liderança. Eu sou Cleiton Peri e nos próximos minutos eu vou compartilhar com você um pouco da minha experiência ao longo desses quase 20 anos. Antes eu queria te fazer um convite. Dia 14 de dezembro nós temos O Poder do Básico, um treinamento onde você vai identificar todos os erros básicos que você está cometendo sem você perceber. Erros básicos na sua vida pessoal, nos relacionamentos, na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida espiritual. Quais são os erros básicos que você está cometendo que estão impedindo você de viver coisas extraordinárias? Por isso que você precisa estar comigo em um treinamento presencial aqui em Alphaville, O Poder do Básico. Na descrição do vídeo tem um link, é só você clicar e realizar a sua inscrição. 14 de dezembro você tem esse compromisso comigo, então faça agora a sua inscrição. Está aqui comigo, nem falei né, porque eu precisava primeiro te lembrar do Poder do Básico, mas está aqui hoje também Lílian Dornelas, a nossa gestora, a Lílian que sempre ajuda através das perguntas, até mesmo para você ter mais entendimento sobre o que nós estamos compartilhando. Seja bem-vinda, Lílian. Obrigada Cleiton, muito bom estar aqui. Deixa eu te falar uma coisa, manda perguntas, tá? Coloca perguntas aqui nos comentários que a Lílian vai pegar essas perguntas e vai trazer aqui para poder compartilhar comigo e eu te dou a minha resposta com base naquilo que você perguntar. Tema de hoje, três erros de um líder. Olha só, são tantos erros que o líder comete que a gente pode ficar aqui semanas tipo assim, erros de um líder, erros de um líder. Mas eu escolhi três dentro de uma linha aqui que eu anotei, dentro da comunicação, que é importante você identificar se você não está cometendo esse erro sem você perceber. Eu julgo que são três erros básicos, mas como partindo do princípio que o óbvio precisa ser dito, então por isso que eu anotei e trouxe aqui para você. Certo, deixa eu perguntar. A Lílian, assim ó, ela antes nem comecei, ela já tem dúvida. É engraçado porque assim, ela já traz as dúvidas dela de casa. Então assim, ela aproveita esse momento para poder tirar as dúvidas dela. Eu gosto de aprender com a sua experiência. Quando você olha para a sua trajetória de liderança, qual foi o erro básico assim que você cometeu e que para você foi assim difícil enxergar, que você não identificava esse erro? O pior erro básico? É. Foi quando eu achei que as pessoas seriam leais. Nossa. Mas isso é básico, Cleiton? Isso é profundo. Não, é básico porque quando você é promovido para líder, você sempre acha que o fato de você ajudar uma pessoa vai tornar essa pessoa leal a você. Então, é o básico, é você confiar nas pessoas que você ainda não conhece. É básico. É um erro básico, não é um erro profundo. Então, exemplo, quando eu comecei, eu assumi uma loja e eu comecei a cuidar do time, comecei a desenvolver, peguei na época vendedores que não tinham uma boa projeção, ajudei no desenvolvimento, ele passou a vender bem. E os primeiros que eu perdi, o que é o perder? Esse cara cresce, se destaca e aí ele vai para uma loja maior, porque a loja que eu tinha assumido, ela não era uma loja grande, é uma loja pequena. Então, o fato dessas pessoas saírem, me machucaram, porque eu achei que tinha sido injusto, eu achei que, poxa, eu ajudei ela e ela simplesmente virou as costas e foi embora. Então, não tinha a ver com a pessoa, o erro foi meu. Eu esperei lealdade de uma pessoa só porque eu ajudei no desenvolvimento. E aí, olha que interessante, ajudar no desenvolvimento era a minha obrigação como líder. Entendeu? Então, eu fiz algo que era o mínimo que se esperava de um líder, que era desenvolver, mas gerei expectativa na lealdade. Isso é apego, Cleiton? Isso. É o apego que você tem pelas pessoas, que é muito comum. Entendeu? Então, assim, você acha que é seu. Esse é o sentimento de posse, de maneira inconsciente, liderança paternalista, né? Então, assim, eu gerei expectativa, aí depois eu julguei que as pessoas não eram leais e não é que elas não eram leais, é apenas o processo normal. Você desenvolve. O líder, ele precisa ser uma espécie de plataforma. Ele desenvolve e ele impulsiona os liderados. E eu demorei anos para entender isso. Então, assim, esse é um erro que você pode estar cometendo. Eu até compartilhei aqui porque você pode estar cometendo. Pode ser que você esteja esperando lealdade das pessoas e não quer dizer que elas não sejam leais. Elas estão apenas dentro de um processo normal na liderança. Quando a pessoa desenvolve, ela cresce, ela avança. Então, vale aqui essa reflexão porque esse foi um erro que eu cometi e me atrapalhou. Me atrapalhou no sentido de ficar chateado. E hoje eu já tenho uma outra visão, uma outra percepção sobre liderança nesse aspecto. Eu sempre aprendo com as suas histórias. Muito boa pergunta, Lília. Olha só. Primeiro erro que um líder comete. e na minha concepção é um erro básico achar que as pessoas entenderam o que ele falou. Achar que as pessoas entenderam o que ele falou. Deixa eu te explicar uma coisa. Se você não é um especialista em comunicação, se você nunca se preocupou em aprender a se comunicar, se você nunca se preocupou em de que maneira você deve se comunicar, as pessoas não vão entender o que você fala. Se você não sabe a diferença entre comunicação assertiva e comunicação efetiva, você nunca vai conseguir que as pessoas façam o que você pediu. Por isso que eu falo que é um erro básico, porque o líder gera expectativa achando que o liderado vai fazer aquilo que ele pediu. Ele não vai. E ele não vai não é porque ele não gosta de você. Ele não vai não é porque ele é rebelde. Ele não vai não é porque... É porque ele não entendeu. Entenda uma coisa. Você como líder, você está em um nível de desenvolvimento muito diferente do seu liderado. E quanto maior essa distância, mais difícil de se comunicar. É como se você pegasse um adulto de 20 anos querendo conversar de maneira natural com uma criança de um ano e meio. Não tem como. A linguagem precisa mudar. O tom de voz precisa mudar. Então, a falha nos funcionários, no sentido daquilo que você pede, o que ele te entrega, não tem a ver com ele, tem a ver com você. Porque você até hoje não aprendeu a se comunicar. Você tem dificuldade de se comunicar com pessoas que estão em níveis intelectuais muito abaixo do seu. Ou estão em categorias dentro de uma empresa abaixo de você. Você está acostumado a falar com pessoas próximas e você acha que se você der o comando para quem está abaixo, a ordem vai ser seguida e vai ser feita. Não vai. As pessoas não vão fazer o que você precisa até você aprender a se comunicar. Quando você aprende a se comunicar, os resultados mudam. Quando você aprende a se comunicar, as coisas acontecem. Quando você aprende a se comunicar, você se surpreende com a entrega das pessoas. Isso é sua responsabilidade. Eu preciso te dizer isso como líder. Aprenda a se comunicar, senão você vai continuar se frustrando, vai passar o dia no retrabalho, que é o que a maioria dos líderes fazem, e os seus resultados vão ser afetados. Mas, então, se alguém não cumpre o que eu peço, a responsabilidade é minha? Claro, você não soube se comunicar. Só que nenhum líder assume isso. Quantas vezes eu te sinalizo coisas que pode ver que a primeira coisa que eu falo, acho que eu não me comuniquei bem. É verdade. Entendeu? Porque, assim, a responsabilidade da comunicação é minha. Então, quando você entende isso, aí você tem hora que tem que parar. Claro, nem sempre a responsabilidade é sua. Como assim nem sempre? Se você percebeu que você não se comunicou corretamente, foi lá e ajustou a comunicação, perguntou, teve alguma dúvida? Não. O que eu falei? Repete o que eu falei. O que você entendeu? Fez todo esse passo a passo? A responsabilidade não é sua, mas na prática não é isso que acontece. Na prática é o seguinte, ó, faz isso aqui pra mim, eu preciso disso assim, assim, assim. Pronto, você acha que a pessoa entendeu e ela não vai entender. E aí você vai se estressar. E você pode estar perdendo bons profissionais simplesmente porque você não aprendeu a se comunicar até hoje. Leiton, então, quando eu falo de comunicação, os erros que tem na minha equipe, eles podem estar sendo cometidos por causa da minha comunicação, mas eu tô com pressa, eu tô correndo, eu tô cheio de coisa pra fazer. Como é que eu encontro esse tempo certo, essa comunicação certa? A equipe é apenas um reflexo do líder. Os erros que a equipe comete tem a ver com a direção que o líder dá. Se o líder não sabe se comunicar, a equipe vai errar. Então tudo volta pro líder, não tem gente? Se o líder não sabe delegar, vai ter erros. Ó, como que eu sei o nível da minha liderança? Primeiro, na ausência. Exemplo, se eu tirar você hoje da sua empresa, se eu tirar você hoje lá do meio do seu time da operação e deixar o seu time sem a sua presença, eles vão trabalhar? Eles vão fazer o que é preciso? Porque aqui fala muito a seu respeito. Uma coisa é, a equipe trabalha quando você está, porque você tá toda hora pegando no pé. Isso quer dizer o seguinte, você é um líder centralizador, você não sabe delegar e você não sabe passar pras pessoas a responsabilidade que cada um tem. Se você, na sua ausência, o seu time não trabalha como deveria, as pessoas não fazem com o mesmo entusiasmo, é porque você criou o seu time na sua dependência. Onde, se você cobrar, ele faz. Se você não cobrar, ele não faz. Se você estiver presente, ele faz. Se você não estiver, ele não faz. O erro é seu. Eu preciso te trazer isso. Então, quem é o seu time na ausência do líder? Isso aqui fala muito sobre a sua liderança. Então, vale aqui essa reflexão. Segundo ponto. Primeiro ponto é achar que as pessoas entenderam o que você falou. Segundo ponto é achar que as pessoas vão fazer o que você pediu. São duas coisas diferentes. Entender o que você falou é uma coisa e fazer o que você realmente pediu é outra. Elas não vão fazer. E se eu melhorar a minha comunicação? Precisa melhorar muito. Por quê? Repare. Quantas vezes você está falando com um funcionário, você nem terminou de falar e ele fala, não, já entendi. Isso quer dizer o seguinte, na metade da frase ele já parou de te escutar e ele deduziu e ele vai fazer o que ele deduziu. Por isso que, por que eu estou te falando, olha só, não é que tudo que você vai pedir para a sua equipe, para o seu time, eles não vão fazer, ou tudo que você vai falar eles não vão entender. Mas você tem sempre que estar preparado para o pior. Então, é o seguinte, se eu já me estresso com pessoas, se eu não tenho paciência com pessoas, um exemplo, eu já tenho que estar preparado as possíveis causas que podem acontecer de acordo com aquilo que eu peço para eles. Quando você entende isso, a expectativa diminui e o relacionamento melhora. Agora, olha só, repare, o que te estressa durante o dia? É quando você pede uma coisa e te entrega uma outra. É quando você fala uma coisa e entender uma outra. Então, isso aqui é importante, quando você baixa a sua régua nesse sentido, peraí, então quer dizer que as pessoas não vão fazer 100% do que eu pedi? Não, porque são seres humanos. As pessoas pensam diferente, se comunicam de maneira diferente, no entendimento delas é diferente. Então, isso quer dizer o seguinte, vou te dar aqui um exemplo, quem é visual tem necessidade de ver, quem é auditivo, de escutar. Então, exemplo, às vezes você está dando um comando para uma pessoa que é visual, ela não está enxergando, ela precisa ver, você precisa desenhar. O auditivo, tudo bem, ele só precisa de escutar. Quem são as pessoas que mais têm dificuldade de entregar o que você pede? Os visuais. Porque nem sempre você desenha. Na maioria das vezes você só dá o comando, você só verbaliza. Por isso que ele não te entrega o que você pediu. E não é que ele é ruim, é porque você não entendeu ainda como ele funciona. Por isso que as pessoas não entregam o que você pede. Primeiro, elas não entendem o que você fala. Segundo, elas não entregam o que você pede. Porque você não descobriu qual é a verdadeira linha que você precisa seguir com ela para lhe entregar aquilo que você está pedindo. Leita, mas tem pessoas que elas vão ter uma régua mais alta mesmo. E aí, como a gente vai lidar com isso, sendo que ela precisa entregar mais do que os outros, talvez pelo cargo, pelo lugar que ela ocupa, responsabilidade? Ela tem consciência, porque se ela não tiver consciência que ela tem uma responsabilidade maior, que o salário dela é maior, ela não vai se preocupar. Primeiro que a maioria das pessoas, ela se comporta muito como a multidão se comporta. É muito comum você pegar pessoas que gostam de estar no meio da multidão porque ela não chama atenção. Qual que é o problema? Não existe comunicação, não existe clareza. Uma pessoa que tem responsabilidade, ela precisa saber. Não é você achar, mas ela já ocupa um cargo de gerente e ela tem um salário acima. Não. É importante que de tempos em tempos você lembre que, olha, você aqui é líder. Você tem uma responsabilidade diferente dos demais, por isso que o seu salário é diferente. Isso quer dizer que a minha régua com você é diferente. Eu não vou ter a mesma paciência com você que eu tenho com os demais. Então é importante também você, de tempos em tempos, lembrar para cada colaborador seu a responsabilidade que ele carrega. Isso é feito? Não. Porque você acha que, cara, Cleiton, isso é meio óbvio. É óbvio para você, para ele não. Nem tudo que é óbvio para você é óbvio para as pessoas. Quando você entende isso, você começa a se preocupar com o que você fala, com o que você comunica com o seu time. E aí isso facilita para você. Então a minha dica é essa. Aprenda que as pessoas não vão entender o que você fala e elas não vão entregar o que você pediu. Porque isso aqui vai fazer com que você tenha mais cuidado diante dos comandos que você dá para o seu time. Terceiro ponto que eu coloquei aqui ó. Não investir no seu desenvolvimento. Exemplo, os dois primeiros pontos têm a ver com comunicação. Qual foi a última vez que você leu um livro sobre comunicação? Qual foi a última vez que você participou de um curso sobre liderança e sobre gestão de pessoas? Qual foi a última vez que você aprendeu algo novo? A maioria das pessoas nem chegou nessa parte. Por quê? Ela assistiu o começo do vídeo e ela está achando que é assim, não, mas eu invisto. Ela não chegou até aqui. Escreve para mim, Cleiton, eu cheguei no ponto 3. Só para eu conhecer você. Coloca assim para mim nos comentários. Eu cheguei no ponto 3. Porque esse é um erro que as pessoas cometem e não percebem. Porque ela começou a assistir um vídeo. Ela acha que porque ela começou a ler um livro. Ela acha que porque ela começou a fazer algo, pronto, ela já faz aquilo. Não. Você tem que ir até o final. Para você poder falar se um livro é bom ou ruim, você tem que ler ele até o final. Para você falar se um vídeo te ajudou ou não, você tem que assistir até o final. E as pessoas não fazem isso. Porque elas não têm clareza da importância de investir no próprio desenvolvimento. Quer um conselho? Invista no seu desenvolvimento. Se você pegar aqui no nosso canal, todos os vídeos que tem aqui é para o desenvolvimento pessoal. Se você evoluir como pessoa, você evolui como líder. Se você evoluir como pessoa, você consegue ajudar pessoas. Então, todos os vídeos que tem nesse canal, de alguma maneira, vão ajudar em alguma área da sua vida. Agora, olha só. Quanto que você paga aqui nesse canal para você assistir um vídeo? Nada. Então, hoje em dia, não tem desculpa para não investir no desenvolvimento pessoal. Então, eu acho que é importante você ter essa clareza. Porque talvez esse dos três seja o maior erro que você está cometendo. Você não investe no seu desenvolvimento pessoal e você fica contando uma história. E a primeira história que você conta é porque você não tem tempo ou porque você não tem dinheiro. Nesse canal aqui, tem muito conteúdo rico de maneira gratuita. Qual é a sua desculpa? Então, o meu conselho para você é, invista no seu desenvolvimento pessoal. Dependendo do nível que você está, dependendo do nível que você está, e o que é esse nível? A aplicabilidade daquilo que você acompanha, daquilo que você aprende aqui no meu canal. Se você aplica e tem resultados, eu te convido a fazer parte da imersão e evolução. Que é justamente o ambiente onde a gente vai potencializar aquilo que você já aprendeu, aquilo que você já faz. É o ambiente onde você vai ter clareza da fase que você está e o que precisa feito para você ir para o próximo nível. É o ambiente de mudança de mentalidade, é o ambiente de start de transformação, é o divisor de águas. Na descrição desse vídeo, Cleito, o que é imersão? Gestão emocional, gestão de pessoas, gestão estratégica. Esses três pilares você vai aprender lá. Na descrição desse vídeo tem um link que você preenche e a equipe vai fazer uma entrevista com você. Para saber se você está apto para ir para a imersão. Estando apto, vai te passar para o especialista que vai te passar todas as informações. Mas é o ambiente de um grupo seleto de empresários, empreendedores, e você não precisa ser empresário para estar lá. Você precisa apenas ter sede de conhecimento, onde traz a transformação. Olha só, hoje eu trouxe três erros básicos que um líder comete. Dos três, qual deles você está cometendo? Será que justamente o erro de não investir no seu desenvolvimento não é o maior erro que você está cometendo? Ou porque você começou a assistir um vídeo e você acha que você já está estudando? Porque você começou a ler um livro e você acha que você está estudando? E esse seja o maior erro que você está cometendo. Então fica aqui essa reflexão para você. Lília, ficou alguma dúvida? Nenhuma. Ponto três é fantástico. Faça uma revisão dos seus conceitos, faça uma reflexão nas suas atitudes, e eu tenho certeza que muita coisa vai mudar na sua vida. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio. E aí